Olhos pra mim não olhes Que eu não sou o teu amor E eu não sou como a figueira que dá fruto sem ter flor Rosa branca desmeiada Onde deixaste o cheiro Deixei-o no teu quintal e à sombra do liboe E à sombra do liboeiro Onde não sejas regada Onde deixaste o cheiro Rosa branca desmaiar O alentejo é que é O celeiro da nação Nós somos alentejanos Somos da terra do pão Rosa branca desmaiada Onde deixaste o cheiro Deixei-o no teu quintal e à sombra do liboeiro E à sombra do liboeiro Onde não sejas regada Onde deixaste o cheiro Rosa branca desmaiar Amém Amen Amém Obrigado.